Não posso me identificar. Alô? Alô, quem tá falando? Hã? Alô? Alô? Quem tá falando? É Marcos. Oi Marcos, tudo bem? Tudo bem. Você aqui de presidente prudente mesmo? Tô. Muito bem. Ô Marcos, eu tô querendo participar de uma caravana. Certo. Pra ir ver o padre Marcelo Rossi, né? Isso. Como que funciona essa caravana? A nossa caravana? Isso. Em primeiro lugar, quem tá falando? Meu nome, você pode me chamar de Mano Godoy. Mano Godoy? Isso. É? Só um minutinho. Tá bom, mano. Alô? Oi, mano. Pode falar. É, você queria que tinha tipo de informação? Aí, mano. Eu tô querendo saber como faz pra ir nesse santuário. Certo, Trutão? O santuário aí do padre Marcelo Rossi, ver as missas aí do bagulho, tá ligado? Certo. Quero ver as missas aí, mano. Vai, mano. Quero ver o padre cantando, ver as missas aí, tá ligado? Certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acompanha o programa do padre Marcelo todos os dias, às 9h às 10h da manhã? Aí, mano. Eu não tô acompanhando o bagulho, não. Tô, não. Por quê, mano? Tá, não? Porque já tinha um timão que eu queria dizer pra você. Ah. E a gente evangelizando, escutando a palavra de Deus, é assim, é uma luz, né? Hoje em dia a gente não tem nada de bom pra gente nesse mundão perdido que a gente tá vivendo. Nem fala, viu, sangue bom. Certo. Nem fala. E o conselho que eu dou pra você é, a partir de hoje, ou amanhã, você tá acompanhando a partir das 9h às 10h do programa do padre Marcelo todos os dias. Então, mano, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero ir na caravana, quero ir pessoalmente lá, tá ligado? Pra ver se me desperta aí à vontade, tá ligado? É, com certeza vai despertar sim. É, porque eu sou, eu fui muito errado, né, mano? É, então deixa eu te explicar como funciona. Certo, tu tá. A caravana já tá saindo dia 27 de setembro, em direção ao santuário. O bagulho tá saindo dia 27. Dia 27. Certo. Eu só tô precisando confirmar a data correta, que talvez o padre Marcelo não vai tá nessa data, mas no próximo final de semana a gente vai saindo, se ele não estiver no dia 28 mesmo, fazendo a missa. Por quê? De vez em quando ele não tá, mano? Não, ele vai tá fazendo o lançamento do filme, né? Olha, mano, é, tá fazendo os filmes aí, né, mano? Certo. Faz os comerciais também, né, mano? Isso. Certo, tu tá. Então a gente vai tá saindo em frente à catedral aqui em Prudente, né? Certo, mano. Às 19h30. Você tá interessado mesmo em estar indo com a gente? Não, eu tô interessadíssimo, mano. Você acha que eu tô ligando pra quê? Certo. Tá interessadíssimo. Então é o seguinte, a gente pode pegar o seu nome e o seu RG? Aí, mano, eu posso dar meu código de nome? Você pode me chamar de Mano Godói, tá ligado? Certo. Mano Godói. Eu sou conhecido como Mano Godói, tá ligado, sangue bom? Sou conhecido como Mano Godói. Tá. E eu quero ver os padres aí, mano. Quero ver as missas no bagulho, tá ligado? Quero ver aí, mano, a palavra de Deus aí. E como que você ficou sabendo a nossa caravana? Aí, mano. Eu tenho um pessoal aqui que pesquisa tudo, tá ligado? Quando nós queremos ver as missas, nós queremos, né? Quer dizer, tá meio desconfiado de mim, mano? Hein? Tá desconfiado de mim, truta? Não, não. A gente gosta de obter as informações e passar as informações corretas pras pessoas, entendeu? Certo, mano. Aí, eu sou de confiança, mano. Eu sou de confiança, tá ligado? Pode confiar em mim aí, porque, mano, nós é sangue bom, viu, mano? Nós é sangue, tá ligado? Certo. Então, deixa eu explicar pra você. Certo. Nós saímos aqui de Prudente, às 19h30, em frente à Catedral. Ó. Vamos estar chegando em Santo Amaro, mais ou menos, por volta das três e meia da manhã. Ai, mas o Marcelão vai estar lá, né, mano? Com certeza. Você falou que o Marcelão, às vezes, não vai? Não, a gente recebeu uma ligação hoje. Certo. A moça avisou que, talvez, ele não realizará a missa no dia 28. Certo. E a data que a gente está anunciando que vai. Certo. Mas, ela confirmando com a gente, a gente vai estar com o seu nome, seu telefone. Certo. Certo. A informação é correta. Mas, já de antemão, a gente quer informar pra você que a gente vai em direção ao Santuário, a gente fazemos três paradas. Aí, mano, ficar parando muito no bagulho? Não, a gente faz três paradas pra ter conforto pra todos os passageiros, certo? Ah, mano, mas é pertinho, mano. Por que ficar parando três vezes? Três vezes. É pra conforto de todos os passageiros. Cê vai parar, já sei, cê vai parar naquele RodoServe, né? Isso. No Paloma. Certo. Aonde, mano? No Paloma, no RodoServe. No Paloma e que mais? No RodoServe Star. Certo. Eu vou continuar com ele. Certo, tu tá. É. É isso aí, mano. Quero ver o bagulho. Surumar as palavras aí pra ver se eu tomo jeito na minha vida, tá ligado? É, muito bom. Porque eu sou uma pessoa assim, eu fui uma pessoa muito cruel, né? É. Muito ruim, sanguinário. É, bandido da Cruz Vermelha. Uma pessoa sem piedade, sem escrúpulos. Uma pessoa totalmente ambiciosa, querendo dinheiro, um roubo ao banco. Uma pessoa com as condutas totalmente desviadas, né? Pessoa ruim, pessoal ruim. Eu fui uma pessoa muito ruim. Hoje eu sou uma pessoa que eu quero ser uma pessoa boa. Certo. Então deixa eu te explicar. Certo. É, eu vou precisar pegar o seu nome. Certo. Completo. Ahn. O seu RG e o seu endereço. Tá, vamos lá. Mano Godói. Esse é o seu nome mesmo? Isso. De batismo. Oi? Eu nasci minha mãe Mano Godói. Tá. Só um minutinho que eu vou anotar aqui. Certo, tá. Mano Godói. Tá. Qual que é o seu RG? Meu RG é 9.876. Ponto. Só um minutinho. Alô, mano. Alô, mano. Alô, mano. Alô. Alô. Alô, mano. Aí, onde você tava, tru-tá? Pegando a caneta aqui, meu amigo. Aí, falhou o bagulho, mano. Não. Ó. Alô, mano. Alô, mano. Vai RG qual que é? É RG 9.876. Ponto 543. 543. Tracinho 21. 21, mano. Isso. Certo. Qual que é o seu endereço? O endereço é Rua das Internets... Rua? Rua das Internets... Ah. Ponto. www.pessoarecuperada.com. Z... ZL. Zelândia. Nova Zelândia. ZM. Meu amigo, você tá brincando com a gente? Não, mano, é meu endereço, mano, é que é a rua, eu domino a rua, tá ligado? Tá, então, ó, você não tá passando o seu endereço correto, eu quero dizer pra você que isso não é uma brincadeira. Aí, mano, você tá me perjugando, mano, quem falou que eu não tô passando o endereço correto, mano? Ah, se você estiver com brincadeira, a gente não, a gente não... Aí, mano, eu não tô com brincadeira não, mano. Tá ok? Aí, você vai me dar atenção ou não? Se você estiver mesmo interessado em estar participando com a gente, você, por favor, você se identifica, tá? Me dando seu nome correto. Aí, mano, dá-me de uma coisa, eu vou procurar outra caravana. Isso, faz a favor, então. Obrigado. Alô? Quem é?